deixa eu contar só rapidinho pra você entender o que eu quero chegar se você casar um dia você compra teu terreno, beleza, eu vou fazer minha casa faz o fundamento da casa faz o buraco, manja o fundamento onde você vai pôr as paredes pra aguentar o peso da casa parede fica bonitinha, passa reboco até pinta se você quiser aí dele se olha e fala assim, agora eu vou colocar o piso você vai lá e compra um porcelanato italiano coisa bonita pra caralho porque aqui vai ser meu quarto, aqui vai ser o matadouro vai ter corrimão, vai ter vai ter chicote, vai ter caderno, vai ter aquele negócio todo aí você fala, agora eu vou colocar o piso aí você pega o piso porcelanato italiano e coloca em cima do barro um, dois, três, vai aí colocando você coloca em cima do barro? Não o que você tem que fazer? Você tem que preparar o piso tá? você tem que preparar pra receber o piso você tem que preparar o piso, o que chama isso daí? esse cara que recebe o piso o cara que recebe o piso é chamado de contrapiso quem recebe o piso é chamado de contrapiso então você faz o contrapiso pra pôr o piso em cima lá no caso da churrasqueira da festa do cara ele preparou, fez o contrapiso mas acabou os pisos e ficou uma parte sem onde eu quero chegar? olha só esse cara, o conjunto B onde ele recebe a flecha ele recebe o domínio se quem recebe o piso é o contrapiso quem recebe o domínio é chamado de contradomínio então esse meu amigo aqui é o contradomínio já ouviu falar muito dele é o contradomínio é o cara que tá preparado pra receber o piso e quem é o piso? o piso é o que você colocou que realmente utilizou quem realmente você utilizou aqui? olha só você utilizou o 3 o menos 5 e o 5 eu vou marcar eles fechou? foram esses 3 caras deixa eu ver se é isso mesmo o 5 tá ali o 3 tá ali o menos 5 tá aí fechou esses caras são o piso então sobrou o contrapiso sobrou o contradomínio o nome que se dá pro piso tá? na função é quem recebe a flecha é chamado de conjunto imagem cara, isso é puta que pariu de importante você tem que saber isso aí diferenciar domínio de onde partem as flechas é o cara que manda é o que domina joia aquele que tá preparado pra receber as flechas é o contrapiso contradomínio e aqueles que recebem a flecha é a resposta mesmo tá? essas são as respostas que a gente fez colocando na lei essas respostas são chamadas de imagem porque a imagem como o próprio nome diz é justamente isso cara ela não tem vida própria ela tá dependendo você vai quem é que nunca que foi na frente do espelho depois de tomar 200 tu foi na frente do espelho eu fico olhando pro espelho e falo eu vou enganar o espelho manja quem nunca hein mangua safra vai lá quer ver ó ó lá ó ó enganei o espelho não tem como enganar o espelho só faz só reflete a sua imagem ele só obedece então domínio é quem manda imagem é quem obedece quem obedece é o Y quem manda é o X fechou? quem obedece é o Y quem manda é o X guarda isso que você não vai esquecer nunca mais ó acho que barato e aí e aí não tem como é que é